Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou dar 8 ideias de looks para usar no Natal. Então são 8 ideias super lindas, tá? Os looks super lindos, tem desde conjunto até vestido, saia. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? É um vídeo para ajudar vocês aí a escolherem, a se inspirarem, né, nos looks aí que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Lembrando que essas imagens são lá do Google, do Google Imagens, tá bom? Quem quiser conferir é só dar o Google aí que vocês vão encontrar todas as imagens por lá e mais um pouco. Então aqui nesse canal são só ideias, tá bom? Espero que ajudem vocês de alguma forma, tá? E lembrando também que eu vou deixar a playlist aqui especial de fim de ano, tá? Que eu estou fazendo, para quem não conferiu ainda, tá bom? Então bora lá conferir os looks de Natal. Bom pessoal, então nesse primeiro look que a gente está vendo, ele é muito lindo. Então é composto, né, por essa calça meia canela ou calça capri, que se fala, né, aqui no sul pelo menos. E tu pode usar com um topzinho vermelho também, é, tomara que caia, né, amarradinho aqui na cintura. Vai ficar muito legal e pode usar com um tênis branco ou sandália branca também. Vai ficar muito bacana esse look. E usar os acessórios que combinem também, né? Então, super legal. Eu usaria tranquilamente. Nesse outro look que a gente está vendo também é com corsário, né, com essa calça meia canela. Bem legal também, com topzinho amarrado ali na cintura. Fica um charme. E a blusinha, né, vermelhinha também. Pode deixar a amostra na barriga, né, para quem gosta. Eu gosto. E a composição ali pela... no sapato, né. Pode colocar uma sandalinha, um sapatinho também. Com a cor mais clarinha. Fica super bacana também. Nesse terceiro look a gente está vendo essas botas que vão até o joelho, né. Eu acho super bonito. Não tenho ainda. Gostaria de ter. E tu pode colocar um moletom, né. Esse cardigan, né, por cima. Fica super bacana também. E vai ficar muito bonito para usar na noite de Natal, né. Super legal também. Nessa outra fotinho aí que a gente está vendo, é um look de praia, né. Então, esse vestido vermelhão aí, com essa fenda enorme, vai ficar bem legal. Bem chamativo esse look. Eu usaria também, acho super bacana. Bom, pessoal, dei uma paradinha aqui no vídeo só para lembrar vocês de se inscrever aqui no canal, tá. De deixar o like também no vídeo, se estiverem gostando. Isso vai me ajudar bastante. Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Na outra fotinho que a gente está vendo, é esse vestido maravilhoso. Eu amei esse vestido, gente. Eu usaria tranquilamente. Ele é tomara que caia, né. Com as mangas bufantes, assim. E embaixo, ele é meio rodadinho. Eu achei muito bonitinho esse vestido, gente. Eu gostaria muito de comprar. Não sei onde vende, vou pesquisar. Se eu achar, eu acho que eu vou comprar. Então, pode usar com acessórios, né. Com correntinhas. Não sei o que ela está calçando ali. Mas, tu pode calçar com um sapatinho, uma sandália. Também vai ficar super bacana. Nesse outro look, é um shortinho, né. Bem básico. Com uma blusinha branca. E um blazerzinho, né. Vermelho. Para remeter aí a cor do Natal. Então, pode usar com acessórios simples também, né. Não muito chamativo. E com um cintinho ali no shortzinho, né. E com uma sandalinha também, na cor meio nude. Vai ficar super bacana. Bem bonitinho esse visual. No próximo look, a gente está vendo a modelo usando essa calça, né. Ela é meio larga, assim, nas pernas. Eu não curto muito. Mas, tem gente que gosta, né. E ela é composta por um cintinho também, da mesma cor. Super bacana. A sandália vermelha, né. Para compor o look. E essa peça de cima, gente. Que é um cropped também vermelho. E o batom ali vermelho também da modelo, né. Super bacana para compor. A bolsa branca, né. Fica bem chique esse look também. E no próximo look. No último look que a gente está vendo. É esse vestido com essa cor. Bem bonita. Mas ela, essa cor, ela puxa um pouco para o vinho, né. Não é totalmente vermelho. Então, fica bem legal no corpo. Fica marcando bastante, né. As curvas. Achei bem legal esse look também. Com esse maxi colar, né. Bem chamativo. Um brinco também grande. E vai ficar super bacana também. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá. Se gostou, deixa o like. Não esquece de comentar o que acharam. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Tá bom. E me siga lá no Instagram. É arroba Viviane Silva Mix. Tá. E lembrando também que vai ter ideias de looks para o ano novo, tá. Para usar no ano novo. Réveillon, né. Como muitos costumam falar. Réveillon. Então, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo desse tipo. Tá bom. Então, tchauzinho. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus